Eu não sou nascido no meio de lendas urbanas, eu sou nascido no meio da zona folclórica rural. A lenda urbana praticamente... toda cidade tem sua lendinha, mas desde 1982 é que se começou a falar mais nessa palavra lenda urbana. E é diferente, lenda e lenda urbana então seria mais para a cidade. Porque a lenda tradicional ela é mais ligada ao folclore, à cultura rural, à pequena cidade. A lenda urbana, essa expressão lenda urbana nasceu através de um professor da Universidade de Utah que falou o seguinte, que as cidades também têm suas lendas, suas histórias e que vão nascendo e se estendendo e se modificando. Que é muito interessante também. E que a gente precisava estudar mais essas lendas porque ela ajuda muito bem a gente a entender melhor a cidade, a capital, o grande centro urbano. Mas por que o medo atrai tanta gente? Isso faz parte da psicologia humana, né? Você tem que ter temor. Todo mundo, todos nós temos medo de alguma coisa. Estava conversando na minha esquadrina. Atualmente eu tenho mais medo das pessoas vivas que dos mortos. Às vezes eu também. Muito mais. Mas a verdade é que antigamente, você imagina uma cidade pequena como eu nasci lá em Santa Cruz do Azarese, pequenininho, 500 habitantes, etc. O que você tem? Você não tem o que fazer. Então você cria personagens. E as lendas se criam assim. Você vê uma estrela cadente descendo e imediatamente você fala que é a mãe do ouro que desceu. Você chega, vê uma normalidade, você fala assim, tem uma luz correndo. Você chega perto de um cemitério, tem aquele fenômeno do fogo farto antigamente, que as pessoas eram enterradas no chão direto. Então na hora que havia a decomposição do corpo, saiu uma espécie de um fogo, uma chaminha. Você logo falava que era o fogo das almas, o fogo do cemitério, etc. E morria de medo. Mas é uma forma bonita também da gente interpretar a vida, né? Claro que sim. Evidente, né?